Está na noite, estou uma concentração. Está naありがとうございます Está na возможность, está na lei de nome da N besta de com metal Está na interacting tranquilo Ela é um fé Igreja Está na história E o trei, chidhá-te-cumar el sede de um pei aicina, nicti-nê-gi ufumbra náascer de um pei aicina? Pode ser que muito. Rádia devia-se locais, mova, adoba, ateish a mova-cleica e cai-ná, haia-te, Rúpe-kți-sema samband a toi-cante. Inscreva-se no nosso canal. gorengakan e entra, me está em um lugar que eu estou a te ver e no tem o cara de ir as pessoas, se você não pede o que você Até a próxima 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 Sua permanece não escolheu, amadas lhes sedent Pisces e infraredes, o mundo colou a Ele, na igreja, a movida, O que há? rou? o que eu tenho feito? Quem sabe eu não estou fazendo isso? ou eu estou fazendo isso aí ou eu não estou fazendo isso aí eu não tenho certeza Eu não tenho certeza mas eu não estou fazendo isso aí em casa o seu dinheiro e a Rata-Sithra virata-Sithra Tındanalanta, mei-Sankala. E aí tem o que ayer da buddha está na amem? Na'ofia kum lu. Praxhna-va kaih souh chara, no reposso a mim de manhã, em um retosso a qual a afian de firma. Se a um pásco a Patro né, me adiantar adiantar minha avidhyá sáhar tanto pelo chileira bájnha niet aé anto a crevete lá bagnad ni aé bujus tê sanatana naoi inma tuni bujus umke dляются anto nê patishma apadhe kyan imaat mia m Van Torado hai anto patishma apadhe Está me sentindo a fazer com várias coisas. Tudo estão todos nós. A students estão trabalhando com as pessoas. No mundo, não tem vida, não tem medo de acontecer. Agora, para você não aprender, você não aprender. na minha vida e a minha vida. Você não pode fazer isso. Não é uma coisa que fizemos. Não é uma coisa que fizemos. Nem que fizemos. Você não pode fazer isso, mas deixe-se. Então, por dizer que quando você me chamou a dizer Deus o que você é, você tinha que viver a vida, e quando você me chamou a dizer Deus, Jesus ou o que você tinha que viver, quando governo, eu tenho que viver em boa, eu tenho que viver, mais eu tenho que viver, Seu amigo, não está nem louco. Ele está no final e não tem caprichamento, ele guarda sua vida. O meu poder da sua vida, o meu poder de estação não é que não esteja dentro de um poder. Nosso homem, o meu coração está, o nosso coração está, o seu coração está. Inscreva-se ative o meu nome! O que você quer dizer, ''Snei, meu amor e minha vida, meu amor e meu amor'' eu estou dizendo ''Opec-cabrido'' eu estou dizendo que você quer dizer que eu estou dizendo ''Opec-cabrido'' eu estou dizendo que você não está dizendo ''Opec-cabrido'' Me aritjavishankarajan upekshau, kumat upekshau kiaane, patam adyar e fulam ilmatni punyavishankaratne, apunyavishankaratne. Me apunyavishankarajan eme niravadevesamoa e sithuna, punyavishankarajan eme di alopadehseamoa kina sithuna, dekhe damahitine aritjavishankarajan. Dhyan and loke, brachma lokevola, pimpahut hai pimpahutani. Upekshau khaane. Pimpahut eka babati ne pimpahutani ekoloskaam loke hai. Ekani saan pimpahutani punyavishankar, apunyavishankar ki hai ekoloskaam loke, dhybiroka hai, manshurokhi sattar rapha hai. Anicabhishankarajan eme, brachma lokevola hai, agupi dhyana hatarai. Menarabhimatuni, tunlokevola hai. Shankar diyan e tunlokevola hai. E tunlokevola hai, tunlokevola hai. E tunlokevola hai, kudu antrokevola hai, e a gente vai ver e não é que não é me lembro de mim abitia devedas abitia amigas me mora de E aí Eu sou a Pai Dha, eu não quero falar de mim. Eu não quero falar de mim. Eu não quero falar de mim. oi para viver os dias que foi deslizados pois oi para viver os dias oi para viver os dias oi para viver�� e derrubar oi para viver a vida oi para viver oi para viver oi para viver oi para viver O que é isso? Se você se derrubar, se não tiver nenhum atirados. Se você não tiver nenhum atirados, não tiver nenhum atirados. É que isso, se você não tiver volume, já tive que ser mais caro. Assim que você faça mais cará-lo. Se você não tiver uma mão de não ser mais caro. que isso não é. Pra que você não tenha um inimigo. Não vê mais que você não tenha mais nada, que você não tenha que ser dirigida. Aqui nessa luta o dia, você está dizendo que você pede em fazer fazer coisas, que você pede em fazer coisas, que você pede em fazer Deus, mas elas não optam que você você não consegue. Você não pode fazer com essa luta. Você não pode fazer com isso. E então quanto é? Então, se você vai fazer alguma coisa que você gostou? 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 O que é? A parte da cidade, a parte da cidade, não se desiste. E aí, o que você acha que não tem um grande de um ano? Como você acha que você acha que não tem um ano? Não tem um ano que você acha que não tem um ano, mas o que você acha que é um ano? Ficinando o que nem se lembrou? Um ano que Deus abresceu na busca de todos os capítulos. Mas nunca tive muita essa. Mas isso não é que não há? A gente que já fez um tipo de evangelismo, um filho que ele fez uma empresa. E cada chama de homenagem de uma alma e de enorme glória em que também pelo campo E aí E aí E aí E aí dentro do mundo ela está pronta lhe com ela mas é preciso ver com nos Matthias apagailanta da de Typenany Sommer ion dots esteく ter Ama항 pepainy nede wijntoma a-mama a-mama Opa ama a-mama 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 a cine içe për framba ein Amam a-mama 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 e-mama a-mama 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 a Simas Antes do ano que se tuo filho, eu fui juro progrima de todos os dias, eu fui juro progrima de todos os dias de todos os dias. Um ano a vez, eu fui batendo com meus filhos no pão, eu fui te encontrando de todos os dias, eu fui te encontrando um dia. Um ano eu fui hoje, eu fui tantei, eu fui um dia 30 anos e me fio, eu fui para o dia ficar no pão, ele estava se inscreva, não deve deixar de fazer rindas mas ninguém sabe que isso é a opa do outro lado o peito é o peito ... o peito é a opa do outro lado é não a filha do que o lado a gente pode se sentir a gente pode falar a gente vai ter menos mas não é se o que o tempo não é o que foi mas não é a gente pode Para que não se Patreonpanha, se inscreva no canal, Mãe de Sidha Katarat, a Câmara a Câmara a Câmara, E aí você pega um assunto. E aí E aí E aí E aí E aí Então, nós, vamos lá, eu vou mudar o mundo de Deus. E apenas você não vai matar. Dereza, mas... Este é o sítor da vida, que está a vida. A vida que está a vida, e a vida que está a vida. E a vida que está a vida, não está a vida. E a vida que está a vida, e a vida que está a vida, e a vida que está a vida, Se 이름os para colocar suas segu'as noção do presente, você não fez essa. Você não fez isso. Se você não fez isso, você não fez isso. Então, se você não fez isso aqui, você não fez isso. Se você não fez isso. Se você não fez isso. Se você não fez isso, se você fez isso. Você fez isso, você não fez isso. Então se você está fazendo isso. O que ele disse que não era? Mais que ele não era. Em que ele não era sozado, ele falou que não era tão bom, mas que ele não tinha conseguido, ele falou que não era tão bonita. Eu não era assim. Eu não era assim. Eu não era assim. Eu tenho que dizer que eu não estou, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que eu não estou a palavra. Eu quero dizer que eu não estou a sociedade. Eu quero dizer que eu estou a palavra de Deus. Eu não estou a palavra de Deus. Eu quero dizer que eu estou a palavra. que não é que ele se torne, mas o que eu não peguei, eu não peguei, eu não peguei, eu sou um homem, eu não peguei, eu sou um homem...